A CIDADE NO BRASIL Sabe que o Senhor habite nessa cerimônia Que as pessoas te sintam Durante a cerimônia Cuida da festa também Momento de alegria, de realização Cuida da casa deles Os detalhes da construção Os detalhes agora de acabamentos finais Que vão acontecer também Sabe, coloca no coração deles O desejo do teu coração Que tudo aconteça conforme a tua vontade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL